Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista exalando o amalbeque, eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista exalando o amalbeque, se liga no meu papo, que eu vou falar de novo, o malote tá no bolso e o ouro no pescoço, aqui em Vila Atô eu tenho vida de patrão, e as novinhas tão dizendo que eu sou o chefe da ostentação, Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista exalando o amalbeque, eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista exalando o amalbeque, se liga no meu papo, que eu vou falar de novo, o malote tá no bolso e o ouro no pescoço, aqui em Vila Atô eu tenho vida de patrão, e as novinhas tão dizendo que eu sou o chefe da ostentação,